Ela pegou na minha meia, pegou na minha meia, passou a mão por cima da minha meia. Hoje eu falei, será que ela desconfiou que ia meia? Ela nem percebeu, na verdade, porque ela tava meio chapada, ela também tava chapada, eu já de Billie Night, o exâmico já, já tava lá, já. Ah, noção, vamos pro motel? Eu falei, não tem dinheiro pra pagar motel, moça, eu não tenho dinheiro. E também não tenho carro, eu não ando a pé. Não tem problema, Anderson, eu ando, a gente leva você, eu levo você no meu carro, pro motel, vamos pro motel bem legal, Anderson, nós dois. Aí eu falei, vamos, vamos, vamos sim, vamos sim, você paga a conta pra nós aqui, que eu bebi muito. Então, cara, as duas esfirras podem achar que eu pago. A gente foi pro motel, assim, papai, aí a gente tentou, lá naquele quarto, né, eu nunca tinha ido no motel, com as músicas, assim, tem um aroma de... gostei não. Aí ela veio baixo, assim, mas deu, assim, aí começou a atilhar a minha roupa. E ela tava muito, muito, é, bêbada. Até tirou minha bermuda, ela viu a meia, mas nem ligou, não. Ela nem viu, acho que aí a meia, nem viu. Mas beleza, né, aí eu, é, vai pra povo, vem, mano aquilo, mano nisso, mano aquilo, mano aquilo, mano aquilo, mano nisso, e vai, acontece as coisas, e vai. Aí eu peguei, né, e pus. Aí eu fui, passei a mão, assim, pras pernas dela, né, eu tava de calça aí, né. Aí, pensei, nossa, que estranho, deve ser um pouquinho, um capuzão de fúrgula, né. Eu continuei, eu continuei, pá, fui até tirar a calça dela e tudo, né, aí, quando ela tirou, a calça, quando ela tirou, assim, a calcinha, eu quero falar. Que na verdade, a menina que eu tava posicionado, na verdade, ele é um menino, ele é um menino, e tinha um banho, eu acabava o caminho. Sapa lá, sapa lá, que esse negócio me mexe daqui, menino, menina, menino, menina, menino! Assim, anjo, você tem alguma coisa, conta? Eu falei, não, não tem conta, não. Conta você, não tem conta, nada, eu coloco conta, Eu tenho conta tudo, Deus me livre, menino. Correndo dali, só peguei um Rolfo e também uma Coca-Cola que dá banho de fogo. Peguei e fui embora daquele lugar. Deus me livre. Agora eu volto a estar com a Zé Léo.